Olá crianças, olhados do povo, estamos aqui mais um dia da nossa série pedindo para morrer o trabalho manual não vou fazer isso aqui não, você tem que ir lá de pegar zumbis só para mutuar e encher o saco, deixe ver, leitonamos 6, então tem alguns pendentes ai ainda, 24 ainda aqui tem um, aqui tem outro, deve aparecer uma missão meio que assim, de alguém que matou alguém, mas não vou fazer não, não vou mesmo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver como é que derrubada vou dar um grau aqui né vou abrir aqui, vou dar um grau nela aqui também, que era dessas coca-cola toda não vamos ver aqui rapaz, tem um hostil aqui para tudo que é lado agora, dois tem um hostil aqui e um hostil aqui e um domingo Ops. tem um hold jug pegando o card citado aqui, os dois ir na integração dos exhausteder 한� Síria e o A gente vai aqui em torno. Eu não posso deixar esse bloater se aproximar. Por vista desta área, tem que ter uma caixa de fogo perto. O que é isso aqui é? O que é isso aqui é? Não foi isso. Ei, cara, não sei se ele vira chuteu. Vamos lá. Ok, time to go to work. Take it down! Ok, time to go to work. Ok, time to go to work. John, this area should be a lot safer for us. Time to reload. This area should be a lot safer for us. Look at the crash here. There's a crash here. There's a crash here. Let's go to work. One, two, three. No, 2, 3. Let's go to work. Good job. Good job. Good job. o 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 vai lá para basicar isso aqui para fazer coisa, carregar uma pesquisa não funciona ou não viu que bizarro que apareceu, só aquele tanto ali não funcionou acabei gastando tudo aqui está tudo isso aqui está tudo bem vamos cá esse é o palco vai lá vai lá, vai lá, vai lá Vamos lá. I need to head home. You take care, ok? Something is seriously wrong with that juggernaut. I'm going to take this Snoop and pick a mula from here. Calibre. It's a demo to 50 now. If we don't build more stories, we can't hold on to what we've got. Here we go. Here we go from the Metropolis of Marshall. If you've been down here, I expect you to see what the blood plague tried to do in this town. Let's see. The plague walls almost took over the valley. 23. But thanks for some brave friends. That didn't happen. Now it seems the walls may have given us a tool to make this valley live again. For the last thing, this is here. More news on now when it's available. For now, stay strong out there. Let's see if we can put something here in the farm. Do you see our shields here? Do you think we can put a shield in the farm? Do you think it's going to be able to do it? Do you know? I'm getting up here for the cold weather. I don't think there's anything here. Oh, right. And I don't know. Ninguém aqui Olha, os energéticos, os negócios que a gente está produzindo aqui Aqui já está o que? E aqui, outra coisa aqui para aumentar a nossa história dele Vou pegar outro zumbi para tudo que é lado aqui O que é isso? Devemos que você acreditou a ter mais sobre todo Um jeito que me faz o mais de um plano Um ponto de per Member Um ponto de perjuí. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vai, ó. Beleza. Beleza? Cara, acho que tem alguma coisa horrível pra negociar ali. Não vou ficar em problemas por mim, ok? Ok, Ray. Seja segura e vamos conversar em breve. Cuidado lá fora. Oh, Eddie. Ah! A snap! Ah! Olha aí. É bom ver, eu tenho algumas coisas para treinar, como é isso? Parece um plano. Eu tenho algumas coisas. Mas eu vou comprar uma faca aqui então, eu tenho 5. Comida, eu vou pegar você assim. Ah, claro, eu só comi a comida aqui, mas vou comprar. Também tem uma faca aí nessa comida. Vamos pegar essa aqui. Duas, eu vou pegar ali. Você tá vendo, ela correndo, mas não diminui, porque ele está leve, Ele está leve e para comenerar, ele tem todas as habilidades, então é maravilhoso também. É que graça o bicho que desligou, né? Deixa eu ver aqui. Vamos pegar o gerador aqui que ele mandou o barulho. O que está fazendo? 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 Diga, não. É um ataque completo. Enxado, dois selvagens. Dois silêncios. Não vou passar aqui não, vou ver lá no outro mesmo. O que é que você está aqui? A gente está longe. O que é que você está aqui? O que é que eu estou indo? Você pode ajudar um dos seus vizinhos com algo? Estamos em um pouco de uma急ira sobre a gente. Eu vou salvar ele. Eu não quero ficar por aqui muito tempo Ai, algo de um. Não é isso. Deixa eu pegar aqui não. Não é essa mais risco. Aí, olha. Não, ele já foi um filho aqui. Não é um acerto não. Não sei se ela ainda está morta. Ah, não é? Não, 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 não é? Isso é pesado. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Ah, eu tenho que fazer isso aqui. Eu acho que é uma coisa mais difícil, né? E aí E aí Fire no Thank you for helping Mr. Wilkerson retreat the memory core we needed. You'll be running some negative tests on our project. So you have to use the microphone. Oh 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 We should be able to start securing this area. We should be able to start securing this area. Go for the head. Oh 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 Alright Oh 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 Yeah Ok, eu estou melhor. 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 Eu estou melhor. Ok, 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 eu estou melhor. Ok. 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 Ok, eu estou melhor. Ok. Ok, eu estou melhor. Ok, eu estou melhor. Ok, eu estou melhor. O que é isso? 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 Não, 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 não. I'm almost empty on that. Wonderful. We left our supplies lying around an emergency contact point. On the right side, I managed to turn some of the junk into something useful. We got more of that. We can drop it. Fuck you! We're taking this town back. One piece at a time. Go for the head! That's it. I'll feed you. I'll feed you. Looks like we're in the clear. Hey Base, I just finished the new outpost. I'm going to go to the other side. I'm going to throw my flash. Come to think of it. I can see how we might improve this place even more. My son. I'm going to throw it. I'm going to throw it here. I didn't get it. I'm going to throw it. I'm going to throw it on my son. I'm going to throw it here. I'm going to throw it. I'm going to throw it on the right side. I'm going to throw it in the right side. Vou passar aqui por fora E aí, eu vou começar um fio Eu vou começar um fio aakif E o Mela eu dos traga aakif 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 A ele. Não, cara. Sai. Ah, falhou. Cadê o carinho? Que era a sorracha dele. Pronto. 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 Ha, 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 ha. Não, cara. É, está muito bem. Eu vejo tudo pensado na marra aqui por dentro. Tem muita... muito difícil. Não tem espaço. Que que é o carinho? É muito bom. Vai ficar com medo. Não tem espaço. Não tem espaço. É. É muito bom. Não achei que tem medo. Não, não. Não. aqui ó, pelo menos assim, em cima do solo aqui ó, aumenta, aumenta o sangue vermelho da galera lá é não, porque o combustível não trata assim não então vou botar um p jointly, deixa eu pegar o combustível, depois aqui ah, vai fazer um barulho daqui ah, vamos cara até porque esse supe é tudo bravo meu pai Обiliado meu pai está com tanquecheia e vou meter um defeito Eu vou te ajudar. Pachorrinha ali, se eu já empurro errado aqui de novo, ah, que eu lembro. Estou mesmo. Vamos dar esse cara aqui. Ah, olha a carreta do bizouro. Acrobacia, não deixa ele levantar não. Pronto. Aqui ó. Ei, vamos dar uma bacana aqui ó. Eu não peguei ainda nessa gameplay aqui. Esse mapa novo. Olha aí. Cartuch 12, tá bem aí. Peça. Temente. Cartuch 12. Vamos lá. Vamos lá. Não, não vou tirar o som. Não, eu não tô do tiro aqui não. Calma, eu tô indo. Passa a canestrada aqui. Anil de bardalagem tá... Tá mais igual. Quebrar, praia. Consequente. Poço nosso ali. Inclusive aquele que a gente saiu. Caiu na pele. O que é que, porra? Não vai dar uma bacana aqui. Eu acho que vai agora. Tá mais. É mais. Não vai dar uma bacana aqui. Aощi não. Tem uma bacana aqui. A e a e a... Deira. Deira, deira. Não um núcleo ali, porque pai não quis pro núcleo. Por que é isso? Pai não vamos agora. Bora lá, cogeu o corpo. Eu não quero saber o que faz o arquecimento tão ruim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vale pra cá Vamos lá pra lá pra você arregar isso aqui Pode fazer o seguinte Não, não é isso que eu puder não Tá valendo Nossa, não é da chegada pra chegar lá sim É muito grande essa combustível Ah, caramba Tá vendo? Tá vendo? Aqui está mais para o pão. E aí, olha, as infestações estão sendo fechadas, elas precisam ser fechadas, agora. E aí, olha, as infestações estão sendo fechadas, agora. E aí, olha, as infestações estão sendo fechadas. E aí, olha, as infestações estão sendo fechadas.